Essa não é sua culpa. Esse... ... está na cabeça de Uldren Sov. Mas se ele acha que o que ele fez é o fim, não é. É o começo. Nós vamos lutar contra ele. Você me ouve? Todos nós, todos os titãs, todos os guerras, todos os hunteiros... Nós vamos tomar o rio por storm. Isso é verdade, por exemplo. Quando ele diz que é isso que... é isso que eu tenho em retorno, de ter como... Play nice. Até que você era tão gentil e tão... Niaiseu, um pouco. Malureusement. Ah, cara, eu tenho uma arma para ele. Isso é bom. Pronto. Isso deveria ser esse valor. Sim. Ou a outra filha. Sim. Mas não ele. Não ele. Opa, o cara... O cara de Iron Banner... Mas não ele. Isso é o que nós nos sentimos cricando. É isso que eu te disse. Vamos re-en-se com o outro nenê com o seu podcast. Ah, cara. Ah, cara. Opa, a filha de Crota. Ah, cara. Ah, cara. Mas não. É na expansão da primeira vez. Não pode. Ah, sim! Oh, Zévalo é lá em trás, mano. Olha os olhos. Ah, cara. Ah, cara. Mas você não diz! Você é quem quem você? Er, sabe? Ah, cara... Ah, cara. Você é quem? Não, mas... Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Meで... Er, bom! Er, bombe art, Cris. Er, bombe. Tes cheveux rasés Pis ton absence de poils faciaux Elle est pas contente Elle sacte Elle sacte pas Elle dit yo man on va les On va les péter Il dit non Est-ce que c'est random Est-ce que c'est pas random bro Yo no On va rien faire Est-ce que t'es calme Comme d'habitude Est-ce qu'il est tout le temps content Peu importe c'est quoi Pis il a jamais l'air non Yo y'a tu Ah yo bro y'a tu calme Hey j'ai juste pas écouté le reste C'est trop drôle Ah je pars man T'as tant comme Yo The Valor doit faire ça Non non The protection of the protection Ben oui ben oui Ah je veux pas perdre un autre allié Ben oui mais tabarnak Là t'es comme tu sais qu'on va y aller pareil Oh my god En plus il pourrait tellement être Fucking cool Yo j'suis encore Je sais pas quoi qu'ils ont Eh Yo j'ai tu J'suis keep j'ai tu